Cuidado Sua memória fraca já ficou Lembro a você Como eu não sou E não perceber Sua intenção Venha que a menina Não seja sovina Pois agindo assim Muito vai perder Digo-lhe outra vez Cuidado pra não derreter Cuidado pra não derreter O amor que você Diz que sente por mim Cuidado pra não esquecer O que prometeu Não sejas assim Ainda ontem naquela festa Você me jurou Muito mais me querer Agora já me vem com esta Dizendo que comigo Não pode sair Se sua memória fraca já ficou Lembro a você Como eu não sou E não perceber Sua intenção Venha que a menina Não seja sovina Pois agindo assim Muito vai perder Digo-lhe outra vez Cuidado pra não derreter Pra não derreter Não, não, não derreter É derreter Pra não derreter